Música Olá, eu sou o Christian de Almeida e este ano eu vou ser seu professor de musicalização. O que é a audio-musicalização? O que a gente vai aprender na audio-musicalização? Basicamente, de forma bem resumida, nós vamos aprender o que é a música, o que tem dentro da música, como que a gente faz para fazer a música. Estão ansiosos? Até a próxima!